Bem-vindo, Lucas! Beleza, Diego! Bem-vindo ao Audiodrama! Agradeço o convite aí, valeu mesmo! É um prazer estar aqui conversando com você nessa nova plataforma aí para a gente falar de teatro, de dramaturgia e tal. Espalhar a palavra do teatro e do podcast pelas redes. Um prazer receber o Lucas, ele vai falar um pouco dele e como eu peço sempre aqui, Lucas, vou pedir para você começar se apresentando aí para quem não te conhece e para quem já te conhece também. Eu sou o Lucas, Lucas Vitorino, eu sou diretor do Grupo Pandora de Teatro, sou morador do bairro de Perus. O nosso coletivo está comemorando 15 anos de trajetória e a gente está apresentando espetáculos, a gente cria espetáculos, ministra oficinas e recebe vários grupos aqui no nosso espaço que se chama Ocupação Artística Canhoba, que fica no bairro de Perus. Eu já tive a honra de estar aí apresentando um texto meu também, um lugar maravilhoso. Quem não conhece a Ocupação, quem não conhece o trabalho do Pandora, inclusive, está aí a oportunidade, conhece o Lucas aqui, já vai procurar e pesquisar eles em temporada. O que mais, Lucas? Você, enquanto dramaturgo, quer contar um pouco de como foi esse início? Atualmente eu estou fazendo parte do núcleo de dramaturgia do SESI. No Pandora, eu comecei a, paralelo com a direção, também me aventurar pela dramaturgia. Então foi algo que nasceu junto no processo, a partir do olhar do diretor, essa prática dramatúrgica. E também uma vontade minha de ir escrevendo, de ter algumas ideias e não poder levar para o grupo, porque às vezes o grupo já está ensaiando uma peça, a gente está apresentando, então acaba não... As ideias vão se acumulando, vão tendo mais ideias do que processos que a gente tem condições de montar uma peça. E aí, nesses intervalos, enquanto a gente estreia um espetáculo, eu vou escrevendo outras duas ou três, sabe? E aí vai meio que abastecer nessa vontade. Então meio que a dramaturgia surgiu para mim nessa vontade de criar, enquanto o grupo já está apresentando uma peça ou ainda finalizando e tal. Entendi. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar, o que veio primeiro essa função de diretor ou dramaturgo? Então foi meio que conduzindo o grupo que veio essa chave da dramaturgia. Foi por aí mesmo. Como diretor, a minha formação foi na SP Escola de Teatro, uma escola que junta muito os olhares para as áreas artísticas. Então ali mistura. Então às vezes você como diretor tem aula de humor, às vezes você como diretor tem aula de dramaturgia. Então você acaba conhecendo também um pouco as outras áreas. Então o meu olhar também foi muito... Eu sempre fui muito parceiro dos dramaturgos que trabalharam com a gente aqui no Pandora. Então na história do Pandora você nunca foi o único dramaturgo do grupo? Não, assim, a gente entrou numa fase de criar nossos espetáculos mesmo, foi uma coisa mais recente, foi mais ou menos de 2011 para cá. Quando a gente começou a trabalhar com os dramaturgos e criar nossos próprios espetáculos. tudo um lance mais de buscar o autoral no trabalho. Relacionada a uma pesquisa de reminiscência do teatro do absurdo, vestígios do teatro do absurdo, realismo fantástico. E também histórias sobre o nosso território aqui. Histórias que relacionem a memória, a história, a partir do bairro de Perú. Então a gente começou a criar espetáculos a partir de fatos que marcaram a história do bairro. Entendi. E aí teve essa oportunidade de você ocupar esse lugar de dramaturgo também. Que eu me pergunto, aliás eu te faço essa pergunta também, se teve muito da conveniência também de você ser o dramaturgo do grupo do qual você é diretor. Porque a gente vê muito, é muito comum um integrante do grupo escrever os próprios textos, geralmente o diretor também assume essa função de dramaturgo, para ter material para o grupo trabalhar e também que sirva para aquele número de pessoas, para aquele tipo de pesquisa. Então foi meio na conveniência de você poder atender a demanda que o grupo pedia? Mais ou menos. Eu demorei um pouco para mostrar minhas dramaturgias para o grupo. Eu guardava mais do que mostrava. Eu escrevia mais para mim. E aí aos poucos eu fui mostrando, o pessoal foi se interessando, até que a gente montou uma dramaturgia, depois montamos outra. E aí isso foi se tornando um processo mais comum também. Eu fui também aprendendo a lidar nesse olhar de como encenador e propor material para o texto surgir e como a gente vai, como um grupo entrosado, já ou colocando o ator numa função que ele se dá bem, ou até desafiando a partir de uma linguagem diferente para ele se experimentar numa posição nova. Então foi partindo daí. Entendi. Agora que você mencionou um pouco dos seus textos, eu sempre peço para quem participa aqui enviar uma seleção de textos próprios que ache que represente mais ou menos um recorte do próprio processo. Você me enviou aqui o comum, o autoestrada para Damasco, o jardim vertical e o depósito permanente de materiais inertes. E foi uma seleção muito bacana para eu ler. Eu já tinha assistido o comum, então eu já conhecia e foi o primeiro contato também, eu acho. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com o espetáculo de vocês, do Pandora. E é um espetáculo que tem muito a ver com o lugar que vocês estão, em Perus. Quer falar um pouco do comum? Acho que você vai falar melhor do que eu. Então, o comum nasceu dessa pesquisa que relaciona o teatro, a memória e o território. E aí a gente escolheu, para ser a base do espetáculo, um fato histórico que aconteceu aqui em Perus, que foi a descoberta de uma vala clandestina em 1990, onde foram encontrados diversos desaparecidos políticos da época da ditadura. Então, o cemitério de Perus foi um lugar onde buscaram esconder corpos de desaparecidos políticos na época da ditadura. Então, a partir desse mote, a partir desse fato histórico, o espetáculo surge. Aí nele eu desenvolvo três linhas narrativas. A primeira delas é a de um jovem que está em busca dos seus pais. Então, se passa mais ou menos no presente, na década de 90, num tempo diferente das outras duas linhas. Então, é um jovem que está buscando informações sobre o paradeiro dos seus pais, sobre como eles morreram, o que aconteceu. São lacunas que ele tem e ele tenta preencher. Aí, a segunda linha é a dos coveiros, inspirados em dois personagens que sempre me instigaram na obra do Shakespeare, que são os coveiros de Hamlet. Então, são os coveiros do cemitério, que eles recebem essa tarefa. Então, eles estão por dentro da história. E a terceira linha é a história de uma estudante que se passa na época da ditadura, onde ela começa a se envolver com o ativismo político. Ela começa a se interessar, a questionar, começa a se aproximar. Então, aí eu te pedi para falar um pouco do Comum, para exemplificar para quem está ouvindo, para entender mais ou menos qual foi a minha visão quando me deparei com o Comum, porque é um texto muito sofisticado em termos de forma, né? Essa fragmentação temporal, essa mistura de planos, narrativos, inclusive de... quase de gênero também, porque os coveiros têm essa pegada mais humorística, um outro plano tem uma pegada mais documental, inclusive a encenação também é muito elaborada. Só que quando eu li as suas outras dramaturgias, elas apresentam uma variedade ainda maior, porque não é porque você, enquanto diretor do Pandora, e estando nessa ocupação em Perus, escreve textos todos na mesma pegada, digo, todos relacionados. Eu sinto que você se influencia por essa realidade, mas, por exemplo, o Autoestrada para Damasco, ou o Jardim Vertical, você vai por um caminho de um absurdo, esse realismo fantástico que você mencionou, que amplia muito o campo da sua dramaturgia, né? Sim, eu gosto muito dessa praia, assim, que é esses vestígios do teatro do absurdo na dramaturgia contemporânea, assim. Acho que é o que me fascina, assim, na escrita e tal. Então eu busco esse caminho aí. O repertório do grupo, em certa medida, pelo menos o mais recente, é também o seu repertório de dramaturgia. A sua dramaturgia meio que se confunde com essa jornada mais recente do grupo, né? É, eu acho que não só a minha dramaturgia, acho que a minha trajetória no teatro, assim. Porque o grupo Pandora é um grupo formado a partir do projeto Teatro Vocacional. E a gente se conheceu ao mesmo tempo que começou a fazer teatro. Então a primeira coisa que a gente fez no teatro foi formar um grupo. A gente começou fazendo teatro formando um grupo, assim, e vendo o que era preciso para o teatro acontecer. Aí, a partir daí, os integrantes foram se profissionalizando, um querendo aprender mais algum aspecto, né? Da criação teatral. Eu, nesse primeiro momento, me profissionalizei como ator, mas depois eu busquei mais conhecimento na área de direção. E aí cada um foi meio que para um lado, assim, vendo o que o grupo precisava e do que seria legal você, a fim de contribuir, a partir da sua vontade artística dentro do teatro, né? Se, vamos dizer assim, se aprofundar, né? Sim. E aí, a partir disso, o grupo surgiu. É bacana você contar isso, porque o que eu estou querendo transmitir aqui é essa variedade da sua dramaturgia. Porque, num primeiro momento, eu pensei, olha, ele não tem só... Ele tem esse texto super militante, super a ver com a realidade lá de Perus, onde eles estão, mas ele também tem esse texto aqui, no caso, Alto Estrado para Damasco, que é um monólogo de uma moça que é... Eu não sei se é certo dizer que ela é caixa, né? De um pedágio. Ela trabalha... Ela é tipo um atendente, né? Um atendente do pedágio. E chega um urso com quem ela quer jantar e parece que ela já tem uma relação prévia e aí caminha por essa absurdidade. E aí, num primeiro momento, lendo esses textos, me causou a impressão de que você tentava contemplar várias áreas diferentes. Mas, depois eu li um texto do Zé Cetra, e que ele... Numa passagem muito breve, ele falava que todos os... Tudo que a companhia tem no currículo eram títulos significativos e condizentes com a realidade de Perus e do país. E aí eu falei, não, é isso. O Lucas está falando sempre da mesma coisa. Ele está sempre tocando em assuntos que tem a ver com a realidade em geral. Quando ele está querendo falar do real, ele não precisa falar só de Perus. Ele pode estar falando de tudo, né? Da humanidade em si, do Brasil, sei lá. Existem, sim, os casos em que você foi pontual de tocar no fato de você ser de Perus. Em outros casos, você está falando da gente, mas com tratamentos diferentes. Eu queria ouvir como é que você enxerga essa sua variedade. O que você define que você persegue? Qual é o seu objeto quando você escreve? É... Essa pergunta é difícil, né? Porque eu acho que não é algo que eu conseguiria responder tão claramente, assim. Mas eu tento olhar o que eu acho importante falar no determinado momento, sabe? Eu acho que é importante falar com o momento presente, assim. Eu acho que eu tento falar lidar com as coisas que eu vejo acontecendo e como eu poderia fazer algo para dialogar ou para amplificar, talvez. Não sei, ou modificar um ponto de vista sobre algo que eu enxergo à minha volta, assim. Então, você sempre parte primeiro de uma história ou de algo externo que você viu e daí você bola uma narrativa? Como é que é esse seu processo? Aí também depende. Por exemplo, no Comum, essa história, a gente queria falar sobre ela há muito tempo já. Quando a gente começou com essa pesquisa de relacionar o teatro com as histórias aqui do bairro de Perus, a gente viu a potência que é a gente criar um espetáculo com a história dos moradores e do bairro aqui. Porque, além de ser também a nossa história, a história do público aqui nosso, do nosso entorno. Então, os moradores de Perus vão para uma peça e se deparam com a história do bairro, seja a vala comum que eles sabem que está aqui do lado ou, como é um outro espetáculo, Relicário de Concreto, que fala sobre a greve na fábrica de cimento aqui de Perus, a greve dos Queixadas, eles também se defrontam com a realidade deles. Então, é como se, num momento de comunhão através do teatro, nós olhássemos nossas próprias histórias. E isso muda o olhar do espectador com o teatro. Ou seja, a gente sentiu uma outra relação quando o público vinha assistir essas peças. Então, a gente viu uma potência muito interessante, muito desafiadora tanto para nós do grupo quanto para um processo criativo. Então, daí a gente foi alencando histórias do bairro que poderiam um dia virar uma peça. E a história da vala comum já estava nessa vontade. E aí, quando eu comecei a escrever o comum, o grupo já toparia fazer a ideia, sabe? Já era uma coisa que a gente sabia que queria. Sim. E aí a dramaturgia foi rolando, né? Porque aí eu parto de um lance que é como essas histórias dos desaparecidos políticos, ainda eles não foram, não foi solucionada, tem histórias que nós não conhecemos. E isso, de alguma forma, me deu uma espécie de liberdade de friccionar a ficção com a realidade de uma forma muito forte e interessante. assim, porque, por exemplo, a personagem Beatriz Fortinari e Carlos Menezes, tem gente que pensa que foi uma história real. Na verdade, ele é a parte ficcional da peça. Mas poderia ser, porque a gente não conhece ainda histórias desaparecidas. A gente não sabe, sim. Sim. É como se a ficção, o teatro, a dramaturgia, entrasse numa lacuna que é a lacuna da realidade, né? A lacuna que a crueldade da ditadura deixou, esse buraco. E aí o teatro entra. Sim. E num texto, nos seus outros textos, por exemplo, não tão calcados num acontecimento real. Nesses textos que você diz, por exemplo, que surgem entre um processo e outro, em paralelo a um processo que já está acontecendo, de onde é que vem? Como que é o processo de escrita disso? Às vezes, é de uma imagem que eu persigo, ou de alguma ideia que de repente vem uma ideia tão forte que eu falo, nossa, eu tenho que escrever isso, porque senão ninguém vai escrever. Acho que é uma ideia boa. E aí eu guardo essa ideia e algum dia vem uma outra ideia e se junta com ela. Às vezes é uma ideia completamente diferente, mas aí cria, vamos dizer assim, cria uma composição mais interessante que dá vontade de escrever. Por exemplo, na autoestrada para Damasco, teve um dia realmente que eu passei no pedágio na noite de Réveillon. e eu fiquei guardado. Isso foi um ano antes de eu escrever a peça. Essa é fácil de falar a data porque foi bem no Réveillon. Foi um ano antes e eu fiquei guardado com isso. Falei, nossa, que situação enigmática, interessante, uma pessoa que fica numa estrada na noite de Réveillon e está todo mundo comemorando e ela ali na função. E aí eu guardei essa imagem. Aí depois de um tempo eu lia a estrada para Damasco do Strindberg. Aí meio que somou essa ideia. Aí a ideia do Urso eu não sei de onde veio, mas juntou também. Aí ficou meio que as três ideias. E desde o começo já era um monólogo? Já, nessa era a ideia. Porque também aqui no grupo conversando com o pessoal, principalmente com as atrizes, a Thalita e a Carol, a gente fala muito da questão das personagens femininas que às vezes não aparecem nas peças nossas, nessa relação, buscar discutir como um grupo esse olhar das protagonistas dos espetáculos. Aí eu queria olhar para isso, sabe? Aí eu pensei em buscar uma figura feminina que fosse a protagonista da peça. Aí surgiu esse exercício que é atendente do Augusto da Pedra da Massa. Entendi. Os outros textos que você me enviou, O Jardim Vertical e O Depósito Permanente de Materiais Inertes, lembram muito uma pegada de Matei Visnec. Inclusive, no título aqui do depósito tem muito a ver. É uma referência real para os seus processos? Sim. Inclusive, depois que eu li O Matei Visnec, aí eu comecei a escrever mais. Parece que ler a obra dele meio que despertou essa vontade de escrever ou uma espécie de teatro pode ser tudo que a gente quiser, sabe? Não sei. Eu acho que essa estética, assim, esse tipo de olhar para a dramaturgia um pouco fora da lógica do real, podendo misturar elementos, sabe? Criando diálogos mausenses, buscando várias imagens do seu imaginário. Eu acho que ela meio que abriu uma porta para o meu processo criativo na dramaturgia. E aí, assim, eu fui fascinado pela dramaturgia dele. A primeira peça que eu li dele não me absorveu tanto. Qual foi? Você lembra? Lembro. Eu estava pesquisando o teatro russo, aí eu li uma peça que fala do... A Máquina Tchekhov. Sim. Que ela traz, assim, o Tchekhov em si, como um personagem e vários outros personagens de outras peças dele. Então, tem... Seria peças, personagens de momentos que não estão na dramaturgia do Tchekhov. Mas ele se encontrou, né? Então, tem tipo o Tchekhov no outro momento depois que acabou a garivota, sabe? Aham. E aí, para quem estava estudando o Tchekhov, eu achei interessante e ao mesmo tempo uma estranheza, assim, né? E aí, isso me deixou instigado, mas ainda não me fascinou. Aí, depois, eu fui descobrindo as outras peças dele. Aí, foi um mergulho mesmo, assim. Aí, eu li o Ricardo III Não Terá Lugar, Os Cenas da Vida de Myerhold. É uma peça que ele traz um fato histórico também de uma forma super onírica. Ele explora muito o jogo de sonho, várias outras possibilidades de contar uma história a partir do fuzilamento do Myerhold, né? Na época do Stalin e tal. Que até que foi uma peça que o Pandora a gente montou no tempo... Em 2015, a gente montou esse espetáculo. Sim, sim. Aí, eu fui descobrindo outras e aí, lendo todas. Todas que tinha traduzida, né? Porque saiu aquela... A coletânea, né? Pela Editorial Realizações, saiu todas as peças, assim. Aí, eu fui lendo tudo que eu alcançava. Hoje, eu tenho todas que estão traduzidas no português. Às vezes, eu acho algumas em francês e dou uma olhada também. Bacana. Olha só, fã de Matei Visnek. É por aí. Bem inspirador, assim. Foi pra mim, assim. Bem inspirador, assim. Teve uma onda muito forte, né? Dele recentemente, pelo menos no teatro, assim. Que muita gente enlouqueceu com os textos dele. Hoje, eu acho que a gente já não vê tanto. Mas é bacana saber que você continua vidrado, assim, nos textos, né? E isso despertou em mim uma pesquisa muito forte, né? Que eu até... Eu até... Estou pensando em tratar isso num projeto de mestrado, alguma coisa assim, que são esses vestígios da dramaturgia do absurdo no contemporâneo, né? E o Visnek é um dos dramaturgos que traz isso muito forte, muito interessante. Bacana. E agora você reproduz muito bem também, né? Nos textos. Estou muito curioso para ver, inclusive, como foi a montagem do Pandora, dos textos do Visnek que vocês fizeram e desses seus textos que reproduzem um pouco esse tom também, né? É uma forma de olhar também o nosso mundo contemporâneo. Eu achei... Eu acho muito interessante e, para mim, abriu mesmo essa... Essa porta da criação, assim, de você poder criar mais livremente ou a... abarcar essas ideias que chegam, assim, você vai acrescentando, às vezes, buscando essas... Esses momentos que remetem com o ilógico, assim, essa relação acaba interessando. E eu sempre gostei muito do teatro do absurdo. Eu lembro que eu vim maravilhado quando eu estudava no Senac, aí eu vim de uma aula de história do teatro, onde a gente falou do Beckett. E aí a gente leu o Espirante Godot. E aí eu vim fascinado, assim, tipo, eu cheguei contando para todo mundo, sabe? Tipo, gente, olha isso aqui que eu descobri. Olha só, a gente tem que montar isso. Cheguei vidrado, assim, tipo, com texto, assim, para todo mundo ler e contar para eles. E eu acho que de lá para cá o absurdo me fascinou, assim. É, isso foi uma coisa que eu identifiquei lendo esses textos que você me enviou também, porque esse elemento, de alguma forma, ele é o que tem em comum entre todos os textos, né? Em maior ou menor grau. No comum, por exemplo, que é um texto, digamos, não sei se é certo chamar de mais sério, mais perto do real, né? Com um direcionamento político muito claro. O absurdo, inclusive, surge ali quando você reproduz a coisa lá dos coveiros e surge um fantasma ali no meio. Em outros, o absurdo extrapola o limite, assim, quando o cara que tem um outro cara morando na barriga dele, umas coisas malucas, assim. Nesse processo que você descreveu, esse absurdo também já está presente desde o início, quando você está perseguindo um tema, uma história? Como que ele surge? Essa forma mais absurda, ela geralmente é consequência? Porque você disse dessa afinidade, mas ela é uma obrigação sempre que você escreve um texto? Eu não diria obrigação, assim, mas às vezes quando eu tenho alguma ideia, eu só me empolgo para escrever se ela tem um elemento diferente, não sei, sabe? Tipo, o irreal, assim. Aí parece que eu encontrei e aí eu vou para a escrita sem parar mesmo. Ah, sim. Não, eu te entendo. Eu te entendo muito bem. Eu sei como é que é. Meu processo é tudo assim também. O Calotas Polares também é um que eu incluiria nessa pegada, né? Dos vestígios do absurdo e tal, na dramaturgia contemporânea. Sim, sim. Acho que a gente meio que se influencia pelas mesmas coisas, né? É porque é uma forma de olhar para a realidade também, né? Sim. Talvez seja um absurdo menos milista, né? Mas é um... Talvez um tipo de absurdo que dialoga com o nosso contemporâneo e às vezes até com as nossas esperanças. Ou não, né? Acho que é uma forma também... Eu vejo também como um bom elemento para causar aquele estranhamento que distancia e desperta um olhar crítico, né? Para a coisa. Bem acho. E para mim também é uma chave de... Às vezes só falar da realidade não basta, né? Às vezes um elemento absurdo catalisa aquilo que já é tão ordinário, né? Parece que ressignifica falar daquela coisa. Então, e faz a gente olhar a realidade como possível de ser diferente, né? Sim. Porque você olha uma outra realidade. Então, a realidade pode ser outra também. Sim, sim. Bacana. Por exemplo, o texto Depósito Permanente foi o primeiro que eu escrevi, né? Depois desse mergulho na obra do Wisner que eu demorei uns anos para mostrar para a galera. Ele ficou guardado um tempo. Até que a gente realizou aqui em Perus uma oficina chamada Poéticas do Absurdo. Onde a ideia é a gente trabalhar... É uma oficina que foi aberta ao público e foi meio de iniciação teatral. Então, veio uma galerinha conhecer o teatro a partir do absurdo, assim. Foi um prêmio que a gente tinha ganho, o Premira Muniz e tal. E aí a gente lançou essa oficina. Aí no começo a gente falou, nossa, mas é algo específico, ninguém se interessar. Mas de repente tinha um monte de gente se fazendo, se interessando. E a gente viu como é interessante também para essa nova geração, para quem está começando no teatro já olhar o absurdo e conversar sobre isso e tal. Então, nessa oficina a gente fazia assim, era um mês a gente estudando Beckett, um mês estudando o Ionesco e um mês estudando o Wismic. E aí, depois, mais três meses criando um experimento cênico a partir do que influenciado por aquilo que a gente leu. Então, foi uma oficina que rolou e foi uma experiência muito legal aqui em Perusa. A gente está querendo continuar os próximos passos do grupo, mergulhar de novo nessa pesquisa. Bacana. É legal você falar dessas ações na ocupação, porque a gente já está quase acabando. e a última pergunta que eu queria te fazer tem a ver com esses lugares que você ocupa, dramaturgo, diretor e também dentro desse grupo que lidera essa ocupação, que faz a ocupação aí em Perus, que é um lugar de muita responsabilidade também, mas um lugar de um privilégio muito grande e digo de um privilégio de uma maneira boa, porque conversando com outros dramaturgos e dramaturgas, a gente vê que é muito comum se ter um processo de escrita muito ativo e sofrer com a falta de condições para ver o seu texto acontecer, para você ver a sua pesquisa acontecer na prática e a ocupação, além desse trabalho que ela realiza, de oferecer esse espaço para as pessoas poderem, conhecerem, praticarem teatro, também é um lugar onde você, enquanto diretor, vê o seu texto acontecer na prática, eu imagino que a experiência que você tem na prática influencia muito você enquanto dramaturgo, o fato de você estar onde você está, ocupando o lugar que você está, fazendo as ações que você está enquanto dentro da ocupação, como é que isso interfere na sua dramaturgia ou vice-versa? Como é que está tão ativamente, ser um dramaturgo tão ativo não só na escrita, mas enquanto ação social também? Eu acho que isso alimenta demais, acho que isso alimenta todo o processo criativo, como dramaturgo, como diretor, e a gente vê a potência que é manter um espaço com atividades contínuas aqui na Peferinha. Perus é o bairro, é o último bairro da zona noroeste, e como isso traz para o grupo uma força de trabalho mesmo, de organização, de poder receber outros coletivos, de troca, então isso alimenta o processo criativo de uma forma de todos os lados, bem influência de todos os lados, então isso não deixa a gente estagnar, então isso faz com que a gente esteja sempre em movimento como criadores. Sim. Por exemplo, para você ter uma ideia, agora, eu estou escrevendo um espetáculo infantil, muito impulsionado pela vivência na ocupação, que desde que a gente começou a ocupação, a Ocupação Artística Canhoba comemorou agora esse ano três anos de atividade contínua, e a gente teve muita proximidade das crianças do bairro, então desde que a gente entrou do primeiro dia, lá vive cheio de crianças, aí a gente, isso foi aumentando a ideia da gente fazer um espetáculo para eles, assim, então agora a gente vai encarar esse desafio que é montar um espetáculo infantil, então a gente está em processo. Que legal, cara, o espaço está aberto aqui para você divulgar quando estiver pronto, quando estiver perto de estrear, quiser falar especificamente desse texto, fica à vontade, já está feito o convite. Legal, maravilha. E agora, nesse mês, a gente vai estar ali no Galpão do Folias, agora em abril, a gente vai fazer uma mostra de repertório no Galpão do Folias, e a gente vai apresentar cada semana um espetáculo nosso, então vão ser quatro semanas, quatro espetáculos. De quando a quando? É de 5 a 27, toda sexta e sábado, então é cada dia uma peça, então vai ter o comum, vai ter o Nomes para Furacões, vai ter o do Wisnik e o Ricardo III, boa, que pretendo ver. E o Relicário de Concreto, que é sobre a greve aqui dos Queixadas de Coru. Aproveitando que você está fazendo a divulgação, divulga mesmo, se o pessoal quiser te achar, tem mais informação sobre os espetáculos, onde é que vai, onde é que encontra. O Grupo Pandora tem aqui a ocupação, então a gente recebe vários artistas, então quem estiver ouvindo aí, tiver a fim de circular um trabalho, ou conhecer aqui o Teatro da Ocupação, é só entrar em contato com a gente e vir. A gente tem uma página no Facebook, que é a página do Grupo Pandora de Teatro e também no Facebook a página da Ocupação Artística Canhova. A gente tem um blog, onde a gente vai colocando uma espécie de diário das nossas atividades, que é o grupopandora.blogspot.com e aí você vai vendo o que está rolando aí. E quem quiser encontrar o Lucas nas redes sociais, ele está fácil de ser encontrado? No Facebook, que é Lucas Vitorino, acho que se pôr lá Lucas Vitorino, Grupo Pandora de Teatro, aí veio lá. E seus textos, eles estão disponíveis em algum lugar, caso alguém queira conhecer? Ainda não, a gente está pretendendo agora fazer o lançamento do texto dramatúrgico do Espetáculo Comum. Então a gente vai lançar a dramaturgia e vai em um livro onde tem várias memórias e relatos do processo, como foi o processo criativo. O grupo inteiro colaborou para poder se lançar essa publicação. Bacana. Lucas, agora a gente chegou no momento em que a gente deixa aqui uma indicação para as pessoas, uma indicação inspiracional. Eu esqueci de fazer isso no primeiro episódio com a Ângela. Desculpa, Ângela, ela pode voltar aqui e fazer depois, mas agora aproveitando, inaugurando com você aqui o momento de deixar uma indicação, se você separou alguma coisa para indicar para as pessoas. Vou pegar aqui. Eu indico uma peça, Urta do Wisnik, que é Aranha nas Chagas. Essa eu não conheço. Tem uma outra peça que eu li recentemente, que se chama Incêndios. Ah, Incêndios, que é aquela que tem o filme? Isso. É o Admawad, não lembro como é a pronúncia do nome dele. Sim, é bem difícil o nome dele. Ah, mas essa peça é maravilhosa. Essa é a dramaturgia que eu li e ela não sai da minha cabeça. Eu indico também um filme. Diga lá. É um filme que conta a história do Van Gogh, que se chama No Portal da Eternidade. Sim, que concorreu ao Oscar desse ano, né? Foi com William Defoe, que mostra muito essa urgência de um artista. Eu ainda não vi, está na fila para ser visto. Bacana. Então, é isso, Lucas. Mais alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal? Acho que do nosso papo é isso. Valeu, Diego. obrigado mesmo pelo convite e boa sorte nessa empreitada e de levar esse papo aí nos spotfys e tal. Conecta muito a galera ao assunto. Eu acho que é um projeto que tem tudo para agregar muita informação e marcar também o momento que a gente está vivendo. Tomara. Eu que agradeço aqui a sua participação, sua disponibilidade de conversar, de contar um pouco do seu trabalho e reforço aqui a participação do Lucas dizendo que para quem não conhece o trabalho da ocupação, o trabalho do Lucas e o do Pandora que vá conhecer, aproveite a temporada e vale a pena inclusive ir até lá em Perus e conhecer a ocupação. Obrigado mais uma vez o Lucas pela presença e a gente se despede dando tchau para o pessoal. Valeu, Diego. Um abraço para você e para todos que nos viram aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.